Bem, mas... Você disse que é ditadura, mas eu já citei aqui. Por exemplo, Estados Unidos é uma ditadura? Não é. Reino Unido é uma ditadura? Não é. França, Japão, não são. São países de primeiro mundo. E eles sempre falam isso, se você pegar qualquer gestor lá, eles têm esse pensamento. No Brasil é o único lugar que o pobre que ganha 10 mil reais acha que é classe média. Se você for parar para pesquisar, apenas 2% da população concentram a renda equivalente a 50% dos outros, sabe? Se você pegar 50% e vai, 100 milhões de pessoas reúnem a mesma riqueza que apenas 2%. E é esses 2% que você tem que taxar. Se você taxa essa galera, você ajuda os outros 98%. Eles estão com dinheiro. E é claro que a gente tem que fazer uma reforma política. É claro que a gente tem que fazer com que os nossos gestores tenham maior responsabilidade. Mas também passa muito por essas pessoas que fazem essas pessoas que ganham 10 mil achar que são ricas. Não são ricas. Essas pessoas são tão pobres quanto eu. Finalizando. Ok. Léo, um minuto de resposta, tá? A partir de agora. Cara, você sabe o que vai acontecer se a gente taxar os milionários aqui do Brasil? Deixa eu te explicar. No dia que você taxar eles, partindo de uma semana, eles saem do país. Eles vão morar nos Estados Unidos. Vão morar no Canadá. E acabou. Levam as empresas deles pra lá. E fim de papo. O Brasil fica mais pobre. Não é esse o caminho, cara. Esse caminho de querer diminuir o grande pra erguer o de baixo é furada. Isso daí é uma atitude ditadora. Não tô dizendo que os Estados Unidos e outros países são ditadores. Mas esse ato de taxar fortunas, sim, é ditador. E digo mais também. A existência de um Estado que é uma gank corrupta, que suga o dinheiro de imposto de uma sociedade, já é uma atitude opressora. Já não deveria existir. Eu sou contra a existência do Estado. em questão ética, falando de forma ética, né? Uma coisa é como que tá aí, né? A gente tem que sobreviver do jeito que o trem tá andando. Do jeito que tá andando. Mas eu sou totalmente como as coisas deveriam ser lá no início, tá ligado? Finalizando, então. Isso aí. E aí, mais uma resposta? Ah, eu tenho mais uma. Tudo bem. Porque daí, no caso, vai ter que terminar com o Léo daí, tá? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Tá dando um retorno aí de algum microfone de alguém, tá dando um retorno, tá ligado? Se for o meu, eu vou desligar na hora do... Se for o meu, eu vou desligar na hora do que ele estiver falando. Acho que é o teu mais de leão, então se monto. Boa, então. Um minuto de resposta, Dani, a partir de agora. Olha, eu discordo frontalmente dessa questão que o Estado... Eu entendo que o Estado tem muitos gastos que são desnecessários. Existem muitas coisas que a gente pode rever, desde a sua base, a gente pode rever aí uma série de fatores, de benefícios que a gente tem aos políticos. Eu acho que eles deveriam colocar os seus filhos em escola pública, não deveriam ter auxílio terno, não deveriam ter auxílio gasolina. Isso tudo eu concordo, mas existem coisas que são essenciais para o nosso funcionamento. Como eu disse, a educação tem que existir para o mais pobre, tem que existir a saúde. O que seria do Brasil, nesse momento, se não tivesse o SUS? Então, a partir do momento que você quer terceirizar, a gente vai falar sobre o SUS. Ele foi essencial, se não fosse ele, teria morrido mais de um milhão de brasileiros. A gente não teria a distribuição de vacina que a gente está tendo. Se a gente vai conseguir vacinar a população de um modo mais eficiente, passa essencialmente pela questão do SUS. Então, é um gasto que é um investimento, é na sobrevivência do nosso próprio povo. Não tem como reduzir isso. Léo, um minuto de resposta a partir de agora. Olha, é como eu sempre volto a falar. Se tudo que você está falando fosse bom, se o Estado, o SUS fosse bom, nossa, o SUS, pelo jeito, você acha maravilhoso, não sei. Por que que não é voluntário? Por que que a gente é obrigado a sustentar um serviço que não pediu? Por que que não é voluntário? Sabe por que que não é voluntário? Porque ninguém aceitaria pagar do seu salário suado por um sistema como o SUS, um sistema totalmente falho. Entendeu? Eu não sou contra a existência do SUS. Eu sou contra ele ser obrigatório. Ele tinha que ser voluntário. Se ele fosse voluntário, ele já seria uma questão privada. Ele funcionaria, ele não deixaria alguns senhores e senhoras esperando por meses para fazer um exame, como ele faz. Não teria, não seria do jeito que é, que não tem vista grossa, ninguém dá mínima, tudo uma bagunça. E você vê o próprio Gabriel Monteiro indo nos hospitais e mostrando a canalice e a bagunça que é, e que é pago para o SUS. Finalizando, então. Sou contra o SUS. Finalizando. Ok. Vamos querer continuar? Acho que mais uma, eu tenho mais uma. Beleza, então. Daniel, um minuto de resposta a partir de agora. Bem, primeiramente, falar que Gabriel Monteiro não é parâmetro para ninguém. O cara não é exemplo como policial, não é exemplo como deputado, como vereador. Faltam várias sessões para fazer vídeo para o YouTube. Foi expulso da corporação por faltar. Recebeu 60 e não sei quantas penas por faltar no cargo dele de polícia. O cara deixou de defender a sociedade para fazer vídeo para o YouTube. A mesma coisa de eu deixar de faltar no meu emprego para fazer vídeo aqui. É importante para mim? É, mas não é o essencial. A minha empresa precisa. Entendeu? Então, esse cara já é um voto nulo nessa questão de falar sobre comprometimento e o Estado. Mas, enfim, o Estado tem sim que investir nessas pontualidades. O Estado tem que investir no SUS. O SUS é fundamental. Eu pagaria, sim, para ter esse serviço. Ele demora, mas os convênios hoje em dia são tão ruins quantos. Eu tenho convênio a mil e também é pior do que o SUS. Até porque o SUS também, ele também sai do SUS. Precisa do SUS, é isso. Léo, você vai ter um minuto para a sua resposta a partir de agora. Eu não vou ocupar talvez um minuto, só queria dar umas mini considerações. Cara, sobre o Gabriel Monteiro, eu acho que é gosto pessoal. Eu não vou ficar aqui defendendo um youtuber, né? Acho que cada um admira quem quer. Só digo para você que, poxa, olha as fake news, né, Daniel? Você citou muita coisa ali, você tem como provar? Tem muita fake news envolvida que você falou ali, né? Mas, assim, gosto pessoal é gosto, né? Eu não estou aqui para defender político de maneira nenhuma. Eu admiro o Gabriel Monteiro pra caramba, sou grande fã do trabalho dele. E é isso. Ok, finalizado? Ok, acho que agora a gente chegou num ponto de inflexão. Ok. Minha única pergunta nesse caso seria se o Gabriel Monteiro está solteiro ou não. Ai, mano. Até que, eu vou ser sincero, no começo até achava ele ok, assim. Não era o tipo de pessoa, mas ele dá umas exageradas, faz aqueles vídeos. Ai, mas aí, não é também com relação à pessoa dele. Eu acredito que exagera também, mas no mais eu gosto do trabalho dele. Não, eu acho que o trampo dele como youtuber, ele é bom. Mas como no resto, no mais, eu acho ele um parlamentar ruim. Ele é um bom youtuber, ruim parlamentar e péssimo policial. Bom youtuber, ruim parlamentar, péssimo policial. Vamos para a próxima? Minha opinião nessa discussão não aparecerá. Vamos lá então, para a pergunta número 8. A última pergunta foi feita para o Leonardo. A próxima pergunta vai ser feita para o Daniel. Dani. Abre aspas. Nego Max, nessa frase, se refere ao tema da apropriação cultural. Você considera que a apropriação cultural está presente no mundo e, sendo o caso, de que forma ela se materializa no movimento hip hop? Cara, isso é muito latente. A gente vê que hoje em dia, cada vez mais... Peraí, peraí, peraí. Desculpa, eu não dei o start. E agora? Beleza. Realmente, a apropriação cultural existe não apenas dentro do rap, como de todo hip hop, que são vários elementos. A gente vê que, por exemplo, o nosso estilo de dança, que sofria muito preconceito, anos atrás, hoje, ele foi aceito por conveniência, porque os caras viram que dá para fazer dinheiro. Então, eles estão explorando cada vez mais isso. Então, a gente vê gravadoras se apropriando de estilos musicais. A gente vê cantores se apropriando do estilo de cabelo, de roupas que, até pouco tempo atrás, sofriam preconceito. Por exemplo, lá no início dos anos 2000, eu já tinha minhas camisetas do Racionais, minhas camisetas de outros RZO, de Menos Crime, e por aí vai. A gente sofria preconceito, a gente era barrado de lugares. Hoje em dia, a galera utiliza camisetas do mesmo estilo, do mesmo naipe, a galera já é abraçada. Então, a gente vê uma apropriação muito grande. A gente vê, dentro do YouTube mesmo, uma série de pessoas se apropriando, a gente vê uma série de pessoas querendo ganhar dinheiro em cima de uma cultura que foi feita por pessoas pretas de comunidade. Não é o caso aqui. Não estou falando diretamente do Leonardo. É um cara que, aparentemente, também vem de uma origem popular, assim como eu. Mas a gente vê, por exemplo, o Marco dos Anjos. É um cara branco que nunca acompanhou. Existem outros canais aí que eu posso falar. Existem... Agora eu não vou citar mesmo, porque eu não quero entrar em outras confusões. Mas poderia citar aqui pelo menos mais dois ou três nomes de pessoas que nunca curtiram rap, hoje se vestem rap, falam para o público rap, mas não gostam de rap. Eles estão apenas para se apropriar, fazer dinheiro e sempre que possível... Vou citar um exemplo aqui, um nome só para já deixar que ele... Soldado Morão. Nunca foi do movimento, hoje se aproveita, se apropria para falar mal da nossa cultura, para ganhar dinheiro em cima da nossa cultura, para se engrandecer. Eu acho que a apropriação é visível e a gente tem cada dia mais pessoas querendo surfar essa onda. Analisando, então. Ok, Daniel. Léo, dois minutos de resposta a partir de agora. Cara, eu acho mó furada a gente entrar em questão de apropriação cultural. Eu acredito que cada um, cara, tem que curtir o que quiser, se vestir como quiser. Se eu que tenho cabelo liso e querer fazer trança, qual o problema? Entendeu? Se você que tem, sei lá, se alguém que estiver me assistindo agora e tem o cabelo enrolado, crespo, querer fazer uma franja, qual que é o problema? Eu não vejo problema nisso, eu acho errado o problematizar. Mas eu concordo com o Daniel em alguns pontos nesse quesito, só que em outro, eu mudo esse elenco que ele colocou. Eu acho que o Soldado Morão é um cara de gente fina, faz o trabalho dele muito bem feito. E qual é o problema dele gostar de rap, fazer uns react, que é a reação, olhando algumas músicas de alguns artistas que fazem uma letra massa, uma letra legal, e ele contrariar as ideias de alguns deles. Eu não acho que ele fala, ele está se apropriando do hip hop, acho que ele apenas está falando sobre as músicas da galera da Quebrada. Entendeu? Apenas vejo isso. Agora eu vejo um tipo de, não sei se a palavra é apropriação cultural, mas eu vejo que o rap, hoje em dia, está ridículo. 90% dos artistas do Brasil, eu digo 90% só para dar uma resumida ali no que eu estou querendo passar, é ridículo. Você vê o trap, o trap é uma vergonha, o trap é uma vergonha, tá ligado? Você vê ali, não estou falando do estilo musical, mas daquelas letras nojentas que a maioria dos rappers, dos trappers colocam, você vê que os valores do hip hop não são mais defendidos. Qual que é os rappers de hoje em dia? Eu conheço três, sei lá, três, quatro que defendem os valores do hip hop, tipo o MC Seed, tipo até então o Jonga, por mais que eu não concorde, ele faz o hip hop ali, mas a maioria é só falar de bandido, é defender bandido, é passar umas ideias que não tem sentido nenhum. Eu acho que o rap é desabafo, é você elevar os valores do hip hop de um modo de desabafo e hoje não tem isso. É só jovem querendo ganhar dinheiro e pegar a puta, basicamente é isso. Tá ridículo o cenário do reto nacional. Finalizando. Ok. Dani, você vai ter um minuto de resposta a partir de agora. Beleza. Então, Léo, a questão que você falou não é da pessoa ter a liberdade de fazer uma franja, um cabelo cacheado, isso todo mundo tem dentro do hip hop, isso sempre foi pregado, inclusive sempre foi a luta. de se vestir como quer, de ter o cabelo como quer. A questão é, quem inventou isso? Quem fez isso? Quem criou isso? Tá ligado? Uma questão é você, por exemplo, os negros usam o black power, usam o cabelo crespo, as tranças, desde a era medieval, a gente tem uma história de séculos e séculos e séculos e séculos utilizando isso. Vou dar um exemplo genérico, aí simplesmente hoje chega uma cantora pop, vem a Luísa Sonza, usa uma trança que os negros utilizam há dois mil anos e fala que ela criou aquilo. Isso é apropriação, isso que a gente reclama. Você pode utilizar o seu cabelo como você quiser, mas você tem que reconhecer quem fez e dar os créditos, os méritos, por ter popularizado aquilo que você está utilizando. Não é falar que saiu da sua cabeça, isso não é original, isso é roubo. Ok, finalizando. Léo, um minuto de resposta a partir de agora. Não, eu concordo com essa questão aí, realmente, que a gente tem que valorizar e respeitar quem criou a cultura, concordo, só que também tem que ter cuidado com esse tipo de apropriação cultural dessa defesa, porque senão também começa a fazer uma bagunça na própria cultura. Até porque trança, essas questões, não tenho certeza, mas isso não vem dos vírus, vikings, que era uma comunidade antes dos escravos e tudo, e da negritude. Então também é muito relativo. Depende do estilo. É, então acho que é meio relativo essa questão aí, né? E também acredito que... É, tudo bem, eu entendo você, até porque eu fico puto quando eu vejo um monte de playboy cantando rap. Eu me revolto, porque eles não passaram o que eu passei na pele, entendeu? Porque eu posso não ser negro, mas eu passei por muita coisa que as letras do rap colocam, entendeu? Então eu entendo a sua revolta nesse quesito. mas acho que a gente tem que ter cuidado, isso é questão de apropriação cultural, temos que ter cuidado para não criar uma ditadura de cultura, porque aí é furado, aí começa o racismo. Finalizando então, Daniel? a pergunta foi para o Daniel e tal, depois dessa vocês vão querer prosseguir? Eu quero fazer um comentário, eu quero fazer um... porque não deu para completar no outro, eu ainda tenho um raciocínio para fazer. E a saideira do Daniel mesmo, né? É, a saideira agora. Beleza, beleza. Daniel, um minuto para você, tá? A partir de agora. Então, para fechar também, eu vi que você fez uma crítica em relação à qualidade das letras que a gente vê hoje em dia. de certa forma, eu concordo, não é de um todo, eu entendo que realmente tem algumas que, por ser uma coisa mais massificada, realmente perde a qualidade, a gente não vê aquela poesia, a gente não vê aquelas letras. Mas se a gente for entrar nesse mérito realmente de uma letra ruim, profunda, não sei o quê, a gente não vai sair disso, vai falar de todos os estilos. O forró tá assim, o sertanejo tá assim, o funk tá assim. Então, fazer essa crítica pontual ao nosso estilo de música também é uma forma de criar um preconceito. Por quê? Aqui, a maioria é preto. Então, quando você fica metendo o pau aqui, você esquece que lá no sertanejo também tá falando as mesmas porcaria. Lá no rock, hoje tem rock falando porcaria pra caramba. Então, por que que você aponta, vamos apontar o dedo pra um só? Não, vamos olhar e ver todo o movimento. Isso é um movimento geral da sociedade. A gente perdeu qualidade aqui, mas perdeu qualidade num todo. Quando alguém aponta só pro rap, tá equivocado também. Finalizando, então. Beleza. É, eu só quero dizer que eu concordo. Concordo plenamente nesse quesito. Beleza, Davi? Beleza, pessoal. Prossegui, faltam só mais... Pra esclarecer, então, o público tá assistindo, faltam só mais duas questões. e como o Daniel foi o último a responder, então, agora, a bola vai ser passada pro Leonardo. Leonardo, sendo assim, essa é a última questão que eu preparei pra você. Certo? Vamos lá. Abre aspas. Você considera que o Mano Brown, através do hip-hop, teve alguma relevância para as lutas raciais no Brasil? Justifique. Você vai ter dois minutos pra responder a partir de agora. Pois, olha, eu acho o Mano Brown um camarada muito bravo, tá ligado? Um excelente músico, pra mim, racionais, na minha opinião, é segundo maior artista, digamos, o grupo, né? Mas o artista, segundo maior artista de todos os tempos de rap. Nunca vi, eles são muito bons, eles representam a favela exatamente, né? Eu acredito muito nisso. Agora, a questão do preconceito, se o racionais ajudou, aí é relativo, né, cara? A gente nunca sabe se ajudou a piorar ou a melhorar. Porque do jeito que eles confrontavam algumas classes sociais que não eram a última de baixo, às vezes gerou muito preconceito também, né? Por exemplo, eu entendo que eles chegaram, né, tomaram um grande espaço cultural, isso é muito da hora, isso é bacana. Mas, ao mesmo tempo, eles geraram, acho que, preconceitos. Hoje em dia, esse termo, por exemplo, ah, playboy, você é playboy, eu sou quebrada, eu sou maloca, isso daí vem também da cultura dos racionais. Eles impõem isso na música de uma forma que começa, né, a separar as pessoas. Eu não acho tão legal assim, sabe? Tem músicas racionais que eu gosto bastante, mas tem partes ali que eu não curto muito, tipo, ah, eu fui não sei o que e os branquinhos no shopping, os branquinhos no shopping, colocando o branco como inimigo, assim, é relativo. Então, acho que talvez eles melhoraram bastante a nossa cultura, questão racial, né, combatendo o preconceito porque mostraram, fizeram o branco gostar do rap, né, fizeram o branco playboy gostar de rap, mas também, mas também acho que começou não por culpa deles exatamente, mas às vezes algumas músicas deles são má interpretadas e gera também o preconceito entre as pessoas, né. Hoje em dia, hoje em dia, por exemplo, as pessoas acham que o rap é de esquerda e isso talvez venha pela mentalidade das letras dos racionais. Eu distorio completamente desse quesito. Então, talvez eles criaram esse preconceito. Ajudaram, né, a criar essa cultura de preconceito. Beleza, não raciociei então. Vamos lá, Daniel, você vai ter dois minutos para a sua resposta, tá? A partir de agora. Bem, essa questão aí do rap ser de direita, de esquerda, para mim é uma questão vencida, eu não debato ela, mas eu vou deixar aqui a minha visão porque eu acho importante deixar registrado isso aqui para os anais da história. Para mim, não existe esse lance de rap de esquerda, rap de direita. Rap é um estilo musical. A partir do momento que você resolver falar assim, ah, tem rap de direita, rap de esquerda, você vai ter que sair por aí falando, ah, eu sou rock de direita, rock de esquerda. Eu sou k-pop de direita, k-pop de esquerda. Para mim, isso é uma grande falácia. O rap é o rap, é o estilo musical, é uma ferramenta pessoas de direita e esquerda podem utilizar porque é o ritmo e poesia. Porém, porém, se o rap hoje tem relevância e representatividade, foi porque pessoas, que aí as pessoas sim têm lado, essas pessoas eram de esquerda, tanto racionais quanto outros MCs, a gente tem o MC, tem o Djonga, essas pessoas são de esquerda e a gente tem que respeitar. Eu falo assim, mano, pode existir rap sim de direita, só é ruim, mas pode existir sim, com certeza. E outra coisa, se eu fosse de, ah, o Mano Brau trouxe preconceito, mano, historicamente, sempre uniu mais as quebradas, aqui no meu bairro já teve show do Racionais, mano, todo mundo se juntava para ver os caras sem preconceito, quem era do rock, quem era do samba, quem era do pagode, então eu sou prova viva, eu vi isso com meus olhos, que ele chegou a unir clãs que eram rivais, que brigavam, quem aqui é da década de 90, 80, sabe que existiu uma rivalidade muito grande entre o pessoal do rock e do pagode, no show do Racionais não tem apeu, todo mundo é fã do Brau, não tem essa, é um cara que ele consegue dialogar com quem é pobre, com quem é desprotegido, porque ele canta a realidade, ele canta o que a gente precisa ouvir num dia difícil, que a gente, é claro que nem sempre concordo com tudo, mas a gente também tem que entender o tempo que aquilo foi feito, a gente tem que entender que aquilo é arte, e a gente não pode levar tudo ao pé da letra, senão a gente estava perdido em qualquer segmento, é isso. Ok, fechou, tá certinho, e vamos lá, Léo, você vai ter um minuto para a sua resposta, tá bom? A partir de agora. Então, eu até concordo, assim, no mais, assim, não tem muito o que argumentar nesse quesito, o que eu digo é que o Racionais gerou também um pouco de preconceito, é essa parada de quem é mais quebrada, entendeu? Isso tem hoje bastante, eu acho que veio por causa do rap, mas não é culpa do Racionais, é culpa do povo, o povo usa até time de futebol para ser um rival do outro, isso é uma coisa lamentável, mas eu sou fã de Racionais, tá ligado? Eu não vejo o Mano Bral como totalmente de esquerda, por mais que coloquem ele como totalmente de esquerda, acho que é meio relativo, sacou? Porque o próprio Mano Bral iria ser cancelado se cantasse as músicas que cantavam no passado, cantasse hoje em dia, ia ser cancelado pela esquerda, lacradora, então é meio relativo, né? Eu acredito que, eu concordo sobre a questão ali do rap realmente não ter lado, o rap é um estilo musical de desabafo, então canta quem quiser, eu me considero um rapper de direita porque tenho valores liberais e gosto de cantar isso de forma protestante. Ok, finalizando aí, vocês vão querer estender mais uma ou esse aí está de boa? Quem que finaliza essa parte? Eu que encerro agora? Não, quem finalizava é o Léo mesmo. Então por mim eu já finalizei. Ah, tinha um ponto, mas eu acho que irrelevante, está bom, está de bom tamanho, acho que a gente chegou num acordo, num... Acordo, perfeito. Vamos então para a última, vamos para a última pergunta feita por mim nesse debate. Então pessoal, a gente vem agora para a última pergunta elaborada por mim para esse debate, tá? E essa pergunta, como a última foi dirigida ao Leonardo, agora eu vou me dirigir ao Daniel. Dani, a última frase da música é a seguinte, abre aspas, vocês fazem parte da escória, tudo racista, e se não fossem, estariam fazendo uma para mudar a história, fecha aspas. Qual é a principal mudança que você acha que deve ser feita no Brasil para mudar a história com relação às questões raciais? Daqui, dois minutos de resposta, a partir de agora. A câmera de vocês travou, desculpa gente, a câmera de vocês travou. peraí, deixa eu começar aqui a brava. Aí, foi? Davi voltou, Davi voltou. Qual a principal mudança que você acha que deve ser feita no Brasil para mudar essa história com relação às questões raciais, né? Essa história que o Nego Max fala na letra. Beleza. Beleza? Então, para mudar a história do Brasil com relação às questões raciais. dois minutos para a resposta a partir de agora. Mano, essa pergunta que você fez, ela é importante, mas é a pergunta que vale um milhão de dólares. É a pergunta que todo mundo se faz, que o movimento negro quer, que todo mundo busca, que é essa de acabar com o racismo. Como é que eu vou acabar com o racismo? Na minha visão, a minha opinião direta, pessoal, é fundamental educação. Educação na base, educação no topo. Para mim, a chave de qualquer mudança está na educação, então o governo não pode abrir mão de qualquer incentivo que ele possa fazer, tanto a leitura, tanto a cultura, tanto a música, tanto a arte. Eu acho que quando você leva essas coisas à pessoa, ela tem uma identidade, ela consegue se localizar socialmente, ela entende como esse jogo é jogado, então eu acho que você dá consciência para essa pessoa dos direitos dela, dos deveres dela, se você conseguir colocar ela como participante, porque muitas vezes as pessoas simplesmente desistem, tá ligado? Por exemplo, a gente viu nas últimas eleições que as pessoas desistiram de voltar, por quê? Porque elas acham que não adianta, tá ligado? Então você tem que provar para essas pessoas, dar o poder para elas de compreender que é fundamental, que elas fazem parte, que o poder está na mão delas, que a democracia é o povo que manda. A gente tem que fazer com que os governantes entendam que o povo é quem manda. Eles são nossos empregados, eles são nossos funcionários, a gente não está abaixo deles, a gente está acima, eles estão lá para servir a gente. Então quando a gente fala assim, dessas questões, a gente precisa pensar no povo comunidade. O homem branco, pobre, eu quero ele do meu lado, eu não quero ele dividido, tá ligado? Eu quero que ele venha, eu quero que ele entenda que se eu vencer, a luta também é vencida por ele, se eu que estou embaixo chegar lá em cima, eu estou levando ele junto comigo, entendeu? Eu não quero essa distinção, eu não quero esse discernimento, mas a gente precisa entender que nesse momento está desigual e a gente precisa fazer algo radical, extremamente radical, rompendo qualquer tipo, às vezes até regra, para a gente conseguir uma igualdade, por mais que isso possa doer em algumas classes. Ok, finalizado. Léo, dois minutos de resposta, a partir de agora. Olha, eu não acredito que moramos num país racista, eu acredito que os casos de racismo que acontecem no Brasil são casos, são pequenos casos, raros casos, porque, como eu disse anteriormente, são casos isolados, o nosso país repudia racismo, todo mundo que está assistindo em casa agora repudia racismo, a gente é totalmente contra isso, é por isso que o meu próprio react mostrou isso, algumas pessoas entenderam errado o que eu falei ali, já choveu dislike, hate, porque o povo não gosta de racista, a gente não aceita isso, não tem isso no nosso país, tem preconceito, o preconceito é gigante, mas não necessariamente o racismo, o racismo existe, não estou dizendo que não, mas ele não tem esse tamanho plural assim, entendeu, esse tamanho gigante na sociedade, é um tamanho pequeno, assim como os outros preconceitos, tem preconceitos até maiores, eu acredito que de cor de pele a gente já superou isso faz tempo, na grande maioria da parte da sociedade, e para combater esse racismo ou preconceito, a gente tem que influenciar, a gente tem que fazer campanhas, a gente tem que mostrar que a gente boicota quem pratica esses tipos de preconceitos, só que não dá para passar do ponto que nem a própria mídia está fazendo, porque o Big Brother Brasil sinceramente, se tem pessoas com índices racistas, eles estão piores agora depois de ver aquela lacração horrível de colocar o negro contra o branco o tempo inteiro, isso não ajuda em nada, a gente tem que tratar, assim, como diz Morgan Freeman, um negro que já sofreu racismo, a gente cura o racismo não falando sobre ele, pronto, é isso que o Morgan Freeman falou em uma entrevista. Finalizado certinho aqui no tempo, tá? Bom, Daniel, você vai ter um minuto para a sua tréplica a partir de agora. Bem, eu discordo frontalmente do que ele disse, se o racismo existe, ele tá presente em todas as camadas sociais, tá presente nas escolhas que a gente realiza, tá presente nas nossas decisões políticas, o racismo existe, o racismo tem nome no Brasil. Agatha Vitória, 8 anos, Eduardo Jesus, 10 anos, João Pedro, 14 anos, Guilherme Silva Guedes, 15 anos, todos negros, todos moradores de comunidade, coincidentemente, eu nunca vi nenhuma criança branca morrer num condomínio. Quando a gente não reconhece que existe essa igualdade, que tem um endereço, tem um sec, tem uma cor, a gente tá negando toda a nossa história, a gente tá perpetuando essa violência. A gente ignora que o próprio Morgan Freeman recentemente foi vítima da polícia, ele foi parado numa blitz, os caras não reconheceram ele num primeiro momento e ele já reconheceu que sim existe o preconceito. O próprio Morgan Freeman já falou que a gente precisa sim cada vez mais explorar essas coisas, porque ele muitas vezes esteve fora dessa discussão, ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele tava equivocado e ele sente hoje na pele dele que a gente realmente vive uma sociedade desigual, extremamente racista, extremamente preconceituosa, que cada vez mais... Beleza. Deu? Deu, deu, deu. Já deu o tempo, tá? Então, Léo, você vai querer dar a resposta? Sim. Perfeito. Você tem um minuto pra essa resposta, tá? A partir de agora. Eu já sofri abuso de autoridade, já sofri apelidos de mau gosto, já sofri agressões por causa de cor de pele e tals, e eu não sou negro. Então, eu acredito que não é por aí o caminho, entendeu? Não é um racismo estrutural, não é assim, cara. O problema do nosso país é o preconceito, é o tratamento diferente com pessoas pobres, entendeu? Mas não é a cor da pele. Essa falácia, tá ligado? Essa narrativa de que o nosso país odeia o negro não tem sentido, cara. Não tem sentido nenhum, é totalmente forçado. tudo o que acontece é racismo. Na visão do Daniel e de muita gente que é militante, assim, mais dessa parte de negritude. Tudo é racismo. Não dá pra... Tudo o que você vai fazer é racismo. Tudo é ligado à cor da pele. Eu discordo completamente. O problema do nosso país são outros. Ninguém liga pra cor da pele. É. É mais que eu não sei. Beleza. Bom, se vocês não forem dar continuidade depois disso, vai ser a última resposta agora. Vocês vão querer dar continuidade? É, eu acho que seria legal, tipo, pra finalizar, o Daniel, se você queria puxar alguma coisa pra gente debater mais numa conversa, assim, sabe? De alguns minutos. Um bate-papo, assim, de alguns detalhes aí. Que não tem a pergunta com nada. Até nós três, assim, tipo, um, um, não dá pra dar opinião, mas, assim, eu e o Daniel, então, a gente, se queria debater alguma coisa mais num bate-papo, assim, alguma coisa específica, entendeu? Porque os vídeos que a gente fez, live, tudo, gerou muita coisa, né? Por isso que o debate aconteceu. Então, foi um debate bem técnico, mas tem alguma coisa, assim, que você queria trocar uma ideia mesmo? Acho que seria legal alguma coisa pra debater. Num bate-papo. Ai, eu tenho, eu tenho umas perguntas, assim, que é mais do que eu vi a galera repercutindo. Mas, a gente poderia encerrar aqui, poderia fazer aqui, a gente poderia entrar nesse detalhe aí, nesse mérito. Então, dentro do próprio debate, porque seria um bate-papo debate, né? Não seria uma coisa... Tá. Fala o seguinte, então, vamos encerrar só, então, essa última resposta do Daniel, só pra ficar fechadinho certinho. E aí, eu dou essa ponte, a gente pense em alguma coisa pra conversar, e aí eu dou essa ponte de conversa, já falando que encerrou o debate, tá? Mas, então, você vai ter só um último minuto aí pra fazer a sua resposta final, tá? E a gente segue com a conversa depois. E agora? Bem, eu tenho certeza, sim, que o racismo, ele é muito forte, basta você olhar pra todos os números, você vê o índice de violência, os jovens negros são os que mais sofrem, o índice de desempregados são os negros mais prejudicados, analfabetos negros, tem quase o dobro de brancos analfabetos, doutores e médicos, menos de 20% dos médicos são negros, dos juízes, menos de 20% são negros, a gente vê em todas as escalas sociais de prestígio, onde precisa ter poder, por exemplo, hoje temos 513 deputados, apenas 21 deputados são negros, num país que é 50% negro, a gente vê as mulheres negras apoiando 7, 8, 9 vezes mais que as brancas, a gente vê as crianças negras saindo da escola mais cedo, por quê? Por que tudo isso? Por quê? Tá ligado? A resposta tá aí, tá aí, a resposta tá aí, só não vê quem quer, quem nega essa realidade, tá negando a história do nosso país, que sempre fez leis contra os negros pra proibir a capoeira, proibir o samba, proibir a nossa religião. Finalizando, então? Beleza, bom, é... Vocês vão querer fazer perguntas ou é silêncio da conversa mesmo? É, eu não tenho mais a pergunta da conversa mesmo, né? Eu acho que... Porque deu... Encerrou, encerrou. Beleza. Bom, então, aqui eu vou estar dizendo que a gente tá encerrando o debate com essas questões já pré-preparadas, né? Por mim. É... E agora a gente vai estar iniciando, então, uma conversa aqui sobre outros temas, sobre o que eles quiserem conversar melhor, pra gente poder... Isso, pra gente poder estar finalizando aqui e tal, tudo isso. E já agradecer quem ficou até o final. Deixa o like, gostei, compartilha, curte. Então, Daniel, o que você queria perguntar, assim, pra gente fazer um diálogo de final, assim, do vídeo? Bom, basicamente, uma coisa que eu vi muito o pessoal repercutindo, e eu gostaria de trazer isso aqui, de uma certa forma, durante a sua reação, você disse que concordou 100% com as colocações do primeiro personagem, né? Você disse que ali o cara foi... representava você, você se sentia representado. Depois desse nosso bate-papo, teve algum ponto ali que você voltou atrás, que você reconhece que realmente foi um ato ali desnecessário, preconceituoso, que você não se identifica mais com aquele personagem, você reviu algum desses pontos. Por exemplo, eu vou citar um aqui, vou pegar um aleatório aqui, já que você concordou com o todo. Deixa eu só... Por exemplo, a Babá... Vou citar tudo aqui. Eu não sou racista, inclusive, a empregada e o jardineiro da família são negros. A Babá também era, mas foi desligada, depois que começou a fazer facul, chegou duas vezes atrasada. Você concorda que as pessoas, elas tenham que ser tratadas com essa sensibilidade, pô, chegou duas vezes atrasada, tem que ser mandada embora, não pode mais trabalhar, pô, você está fazendo um esforço ali para progredir, para ter um mérito, não é uma pessoa vagabunda, é uma pessoa que está correndo atrás de um estudo, que está correndo atrás de uma melhora, está procurando uma formação, é algo que a gente deveria incentivar. Você acha que a gente deveria mesmo tratar as pessoas dessa forma? Com essa frieza, com essa sensibilidade? Cara, eu acho que depende muito, né? Esse é o seu ponto de vista, eu já vejo uma questão assim que é muito relativa, eu sei que o Nego Max, ele pegou essa parte da música para dar aquela dramatizada ali na situação, né? Mas assim, é muito relativo também, porque você vai ver, pô, ela chegou duas vezes atrasada, foi demitida, é algo natural, né, cara? Eu trabalho aqui com a internet, se eu contratar alguém para trabalhar comigo, a pessoa chega duas vezes uma hora, duas horas atrasada, eu já vou falar, cara, assim, não tem condição, mano, deixa que eu vou contratar outra pessoa, porque a vida é o corre, né, mano? A vida é o corre, a gente não é babá de ninguém, a gente não é Deus, não é santo, a gente precisa, então na hora que, que a primeira vez que eu vi a música, porque a minha reação foi essa, tipo, ah, chegou duas vezes atrasada, o cara deu duas chances, ah, não, aí tá certo, demitiu, pô, acontece, foi isso que eu vi, tá ligado? Entendo, entendo, mas aí nesse caso, vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, que não seja uma hora, eu compreendo, quando a gente tem o nosso, como eu disse lá, retomando a minha resposta, eu sou um cara extremamente profissional, então quando eu tenho uma atividade, eu sou extremamente pontual, é uma coisa que eu não gosto, é atraso, mas quando existe um motivo de força maior, por exemplo, eu já fiz faculdade também, tive a oportunidade de fazer minha faculdade, concluir o meu curso, a rotina é insana, quando você tem que pegar um transporte, fazer um negócio aqui, era comum eu chegar dois, três minutos atrasado, mesmo contra a minha vontade, todo mundo conhecia o meu caráter, sabia que eu era um cara extremamente prestativo, a chegar no horário, você acha que mesmo assim, mesmo a pessoa dando o seu melhor, para conseguir uma formação, para poder fazer ali, você ainda acha que isso é natural, de um modo assim, como eu disse, será que não tem algum outro ponto, que você tenha revisto, por exemplo, outro ponto aqui, que eu vou trazer, para você refletir também, bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essa gíria, essas roupas de bandido, ouro meus impostos, em nome da família, enquanto você só quer saber, de droga e putaria, você não acha que isso aqui, é um abuso, um absurdo, generalizando toda uma clássica, uma classe, por exemplo, eu, Daniel Gonzaga, posso falar por mim, nunca utilizei uma droga na vida, e aqui ele generaliza, falando que todos os negros, se comportam dessa forma, você não acha que isso aqui, é um exagero, e concordar com isso aqui, também, eu não digo que você é racista, mas também, é uma atitude preconceituosa, que pode perpetuar racismo? Pois olha, eu acredito assim, a primeira questão lá, eu entendo a banalização, você dizer que, pô cara, é meio agressivo esse negócio, demitir, o pessoal ali, classe pobre, está se matando para vencer, e daí, às vezes, fazer faculdade, chegou atrasada, eu entendo, só que é o ponto de vista, também, né cara, tipo, eu acredito que, pô, que pena, que a garota da história, foi demitida, que pena, entendeu, eu lamento esse tipo de coisa, mas, eu, ao mesmo tempo, é como eu digo, né cara, está todo mundo correndo atrás do seu, eu acho que não deveria ser tão, assim, frio, né, tão calculista, essas questões, mas ao mesmo tempo, tem que ver dos dois lados, né, aquela questão, ela não deveria chegar atrasada, chegou, pô, que foda, mas aí também complica o camarada, que trabalha o dia inteiro no escritório, e tem a vida corrida, é complexo, tá ligado, é uma questão de, de tipo, pô, é complicado isso estar acontecendo, mas, não é culpa, não é como se um fosse o vilão, e outro fosse o mocinho, tem ali umas divergências, e isso daí, infelizmente, aconteceu ali, e é isso aí, agora você tem que entender assim, a primeira vez que eu vi a música, eu faço uma reação, o que que é a reação? A reação é algo totalmente espontâneo, você dá play no bagulho, e fica, caralho, o que que é isso? Você tem o seu direito de errar ali, em si, né? E tipo assim, é, o que mais que você tinha falado ali? Ah, então, sobre o segundo ponto, é, sobre a... depende muito do que que é direcionado aquela frase, é muito fácil você tirar do contexto essa frase, e dizer que foi pra todos os negros do mundo, mas não é isso que o personagem diz, na hora que eu tava reagindo ali, entendeu? Não é bem assim, eu concordei com essa frase, porque na minha cabeça, quando eu estava reagindo, eu vi uma questão diferente, eu vi assim, porra, pior que essa, por exemplo, aquela galera da Cracolândia lá, né, mano, esses esquerdistas militantes, esses trappers aí, e daí, juntando esse público aí, que eu não gosto, tá ligado? juntando aquela frase, ah, bando de marginal, é, vagabundo, e, e, e só, só querem viver de bolsa lá, bolsa aquilo que também tem a ver com a letra, eu falei, é isso mesmo, pensei assim na minha cabeça, pensei, pô, é isso mesmo, mano, tomar no cu, a gente que trabalha, tem que ficar pagando imposto, agora essas questões de bolsa lá, bolsa cá, essa galera aí, que só fica fumando, e só fica, é, forçando um marginalismo, eu discordo disso, foi nessa questão, que eu concordei com essa frase, e daí você tá dizendo que é pra todos os negros, mas o próprio personagem, se você seguir a linha de raciocínio do personagem, o que que ele fala no começo da música? Ele diz, pra mim não tem essa de branco ou preto, somos todos iguais, então segue essa linha de raciocínio, ele já deixou claro que, que somos todos iguais, certo? Mas esse é um argumento, desculpa, mas esse é exatamente, o termo, é, racista, digamos assim, que os racistas, utilizam antes de fazer uma colocação racista, então todo racista, a gente fala assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra você, eu entendo, eu vou buscar, eu vou buscar um dado, assim, mas eu entendo você, e foi uma coisa que eu falei no meu vídeo, às vezes a pessoa, ela não pega de primeiro, como você falou, eu faço reação, tem cinco anos, e é claro que eu já me equivoquei, e é claro que eu já voltei atrás, em muitas opiniões, quem acompanha o meu canal sabe, já tive opiniões muito equivocadas, também com relação a alguns, alguns rappers, algumas músicas, e depois ouvindo uma segunda, uma terceira vez, e tendo um conhecimento mais técnico, mais profundo, eu mudei, e foi mais ou menos isso que eu perguntei, por exemplo, desculpa, eu vou só fazer uma coisa, eu já te repasso, só pra concluir o raciocínio, toda vez que alguém fala assim, eu não sou preconceitoso, eu não sou racista, ela tá tentando afofar o caminho, pra fazer uma colocação racista, vou dar um exemplo, o tweet, em 2014, um tweet retirado do youtuber Daniel Marques, do canal Você Sabia, ele postou o seguinte, eu não sou racista, mas só acho que preto poderiam se fuder, ele postou isso, isso foi retirado da conta dele, ele foi cancelado na época, você concorda com essa colocação? Não, isso é racista, isso aí, é claro. E todo racista faz isso, ele foi racista aqui, e todo racista faz isso, todo racista diz assim, não vejo diferença, mas você, ele fala exatamente assim, olha, nada contra, mas, já falando contra, esse tweet, claramente generalizou, o primeiro, outro tweet, só pra constar, mas a vida da gente é assim, todo mundo que é preto, outro tweet do mesmo cidadão, brincando aqui, ele coloca umas carinhas, tipo uns rostinhos assim, meio que com dúvida, e ele segue, tô procurando quem me roubou numa multidão de pretos, na mesma sequência desse aí, do eu não sou racista, eu não sou racista, ele disse, e na sequência ele mandou isso, você não acha que isso, digamos assim, que você pode ter se equivocado ali, no intuito de, por exemplo, o cara induzir você, de certa forma, acreditar que aquele pensamento é válido, porque assim, eu e você concordamos, que não existe diferença entre branco e preto, então quando ele começa ali, ó, não existe diferença, mas, ele tá utilizando depois pra falar racismo, ele começa, mas ó, deixa eu só seguir o pensamento, exatamente, mas veja qual que é a análise que eu fiz, né, pô, ele falou que não tem preconceito com branco ou preto, somos todos iguais, vamos levar a sério o que ele tá falando, porque senão já acaba o debate aí, né, que daí já é um preconceito nosso, beleza, daí ele seguiu, e daí tudo, tudo que ele falou, ele seguiu uma linha de raciocínio que, me pareceu, né, que ele estava se dirigindo a um debate, ele estava se dirigindo a uma questão que é contra a militância, a negritude mais militante, contra esse pensamento, até porque ele deixou claro que o jardineiro dele é negro, e que não tem problema nenhum com isso, então, só que a minha primeira reação, achei que era dois cantores, e que estavam ali debatendo ideias, eu achei genial o projeto, só depois que eu entendi que é o Nego Max, lacrando, criou um personagem pra ser chacota, e depois no final pra ele mitar, né, e depois eu entendi que era outro projeto, mas, né, e nesse projeto que depois que eu entendi que não era um debate de duas pessoas, de dois cantores, o que eu penso diferente hoje, é que pra mim os dois personagens são racistas, entendeu, os dois personagens ali, medíocres, né, porque o Nego Max é claramente racista na música, e o primeiro personagem também, claramente, depois que você entende que eles estão ali num confronto, e que só tem um cantor que fez a narrativa, e você entende que foi uma cópia da música americana, e você percebe que os dois ali são totalmente preconceituosos. Qual parte dele, do Nego Max, você aponta como racismo? Quando ele fala, vocês são, você, a burguesia fede, vocês são tudo arrombado, o seu filho, é, o seu filho quer usar cocaína, não sei o que lá, isso deve preconceitar. Mas você se sentiu ofendido como? Me explica. Não, eu não me senti ofendido, por que eu me senti ofendido? É, porque assim, ele tá falando, ele fala, diferentemente do primeiro personagem, ele direciona o comentário dele, no primeiro personagem, ele deixa em aberto, pro povo preto, ele fala assim, qualquer pessoa, dessa música, qualquer pessoa, dessa gíria, qualquer pessoa, dessa roupa, é isso, só quer saber de droga e putaria, porque eu, um dos impostos, então ele tá falando, ele tá sendo bem direto ali, o bando, eu acho, mas ele tá, ele não tá generalizando, mas ele tá deixando a entender que todo mundo que utilizar, que for dessa música, que for dessa gíria, e usar essa roupa, é, é vagabundo, e bandido, é o que ele tá dizendo, ele tá dizendo que todo mundo que usar aquilo ali, é, de certa forma, é, esse estereótipo que ele tá cravando, que só quer saber, de droga e putaria, é o personagem, você pode ler 500 vezes, pode ouvir, outras 500, não, eu vou ler com o Max, que fez a música, ele escolhe, né, é ele que criou, mas eu tô dizendo que, eu, o jeito que eu vejo, eu não consigo enxergar isso, do jeito que eu reto, como eu falei, eu achei que era dois cantores, entendeu? Então, na segunda parte, na segunda parte, diferentemente, ele direciona, o argumento dele, à burguesia, então, se você não é burguês, eu acho que, Davi, eu acho que o seu microfone tá, tá vazando o caminhão. Tá dando retorno, Davi. É. Sem mal, desculpa, vou desligar o microfone aqui. Beleza. Tranquilo, Davi, desculpa. aqui nesse trecho, ele faz uma colocação muito bem direcionada, ele tá falando, a burguesia fede. Quando ele fala da burguesia, ele, todo o contexto ali, ele tá falando sobre alguém de elite, que não quer o progresso da negritude. E eu posso falar... Por que que quando o nego Marx fala, ele direciona a uma pessoa específica? Quando o primeiro... Porque ele escreve... Parece meio... Porque... Então, mas é isso que eu quero mostrar. Que em uma colocação, ele deixa em aberto. Ou seja, se você ouviu... Por exemplo, se você é dessa música, o rap, no caso, a gente entende, você entende dessa forma, que ele tá falando sobre o rap, ou não? Olha, poderia ser o trap. Não, mas dentro da música ali, a gente sabe que ele tá falando daquele rapaz ali. Porque assim, vamos fazer o contexto do clipe. Ele tá olhando pra um rapaz. Então, tudo que ele fala ali, é direcionado a vocês que... Bando de marginal, vagabundo e fedido. Com essas músicas, a música do nego Marx, é o rap. Minto. É o fato. É fato. A música do nego Marx, é o rap. É o que ele tá fazendo ali. E o pensamento... E o negócio dele é direcionado a todo mundo que ouve aquela música, veste aquela roupa, e fala aquele estilo de dialeto. Eu, por exemplo, falo, tá ligado. E aí? Eu falo, imagina, eu estou enquadrado naquilo ou não estou? Eu sou vagabundo, marginal, fedido? Também ouro meus impostos? Eu sou aquele cara? Não sou aquele cara. Mas ele dá a entender que sim. Na segunda fase, na parte do nego Marx, ele fala especificamente. A burguesia fede. Então ele tá falando pra quem? Pro burguês. É, mas já é um grande preconceito. Segundo, o nego Marx... Preconceito com o cara que tá chamando ele de vagabundo, marginal e fedido. Ele não pode chamar, ele não pode falar que o cara, que a burguesia fede, depois do cara, falar. Isso é uma recorrente. Então, na realidade, eu creio que o nego Marx levou a vantagem, criou isso pra ele responder, daí, né, quem responde tem essa desculpa. Mas se for pra ver, cara, é um discurso de ódio entre dois personagens. Eu não curti essa ideia depois de entender o contexto da música. Eu concordei 100% com o primeiro quando eu tava tentando entender que era um debate mais ideológico ali, que envolvia também cotas e outras coisas. Depois de entender que é só lacração do nego Marx, eu não curti mais essa ideia. Agora é o seguinte, eu acredito que o primeiro personagem, ele... O nego Marx que sabe o que ele quis fazer ali, né, mas eu só tô falando do jeito que eu compreendo ali que é um camarada falando quando ele diz vocês são isso, isso e aquilo. Eu não acho que ele se direciona à cor da pele do camarada. Talvez ele tá sendo meio preconceituoso, mas ele se direciona necessariamente a um padrão de pensamento, entendeu? Até porque eu digo mais, né, cara? O próprio nego Marx na vida real, né, ele faz várias coisas questionáveis que eu acho que muita gente pode questionar sobre as atitudes dele e se fosse uma crítica diretamente ao jeito padrão do nego Marx de agir, de pensar, é um puta preconceito, mas já não é racismo também. Então é muito coletivo. Agora também o nego Marx que é o segundo personagem ele também fala muita coisa pesada além de essa questão da burguesia. Vocês merecem ter o presidente que vocês têm, eu acho que é meio preconceituoso demais, entendeu? Em que sentido? Em que sentido? Tudo racista, vocês têm, eu posso pegar aqui a parte, tá ligado? Pra eu ler melhor. Sim. Que tem, na minha opinião, tem muita parte ali questionável, deixa eu ver aqui. Olha aqui, primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos e você explica isso pra sociedade, mas depois você acredita, olha aqui, percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade, pra mim isso aí é racismo. O homem branco que perdeu a humanidade. Entendeu? É, mas isso não vai de acordo a pergunta que eu tinha feito, por exemplo, a questão é a sensibilidade que eu tinha te feito. eu concordo que a gente deve ter a questão humana, profissional e tudo mais, mas lembra que eu te questionei sobre exatamente essa questão humana? Se você não trata essa pessoa como um, por exemplo, perguntei da babá que chegava atrasada. O cara não olhou pra ela de uma maneira humana. O cara não olhou pra ela. Exatamente. Por exemplo, a mulher chegou duas vezes atrasada. E ele demitiu. E ele demitiu. Mas assim, vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu como um ser humano. Eu como um ser humano. Eu como um ser humano. Tenho que olhar pra pessoa e falar assim, diálogo, diálogo. Isso já aconteceu. Eu já vi. Assim, é difícil transportar isso pra quem realmente não viveu de certa forma assim, como talvez eu tenha vivido. Por exemplo, eu fiz faculdade durante três anos, como eu já citei. eu me atrasei durante várias vezes na minha empresa e tudo mais. Por mais de uma oportunidade, pelo menos a cada dois ou três meses, quando tinham provas, a minha chefe olhava pra mim e falava, Daniel, você precisa de um dia a mais pra estudar? Você precisa de um dia a mais pra se preparar pra essa prova? eu sei que não é obrigação dela, que não era a atividade dela, mas assim, ela não me olhou como um robô, cara. Ela me olhou como um cara que tava trabalhando porque de segunda a sexta ali eu dava o meu melhor e quando eu precisava ali, tipo, quando ela precisasse de mim, eu ia responder a necessidade dela e ela tentava retribuir isso, ó, o cara é firmeza, tal. Ali você vê que o cara não quis saber de porra nenhuma. Ela se chegou duas vezes atrasada, tá na rua. Eu acho que isso é uma recorrente. A gente, você falou da mídia muitas vezes aqui, que a mídia distorce, que a mídia faz isso, que a mídia faz aquilo. Por exemplo, quando um estudante de veterinária é pego com uma cobra, ele é estudante de veterinária. Quando um negro, como foi o caso do Rafael Braga, é pego com um cigarro de maconha, ele é o traficante. Então, a mesma coisa que você fala assim, que a mídia, ela distorce, é o que os caras fazem e eles entendem dessa forma. O patrão entende que, por exemplo, a pessoa chegou duas vezes atrasada, vagabunda. Porque isso já está encrostado no pensamento, já está que o negro está querendo passar ele para trás, que aquele cara ali está fazendo coisa errada e muitas vezes não é. Simplesmente, a gente tem que dar o braço a torcer, às vezes, de tentar conversar. É exatamente isso que a gente está fazendo agora. Por que esse cara isso acontece muito? Por que esse cara não dialogou? Porque ele acha que não precisa. Ele simplesmente acha, beleza, vou mandar essa preta embora, contrato outras 15 que estão no mercado. Para ele é muito fácil. eu acho dessa forma mesmo. Para mim, tipo assim, beleza, pode achar o cara babaca, tranquilo, o personagem, se fosse numa vida real. Mas o ponto é... Mas é real, isso acontece muito. Então, sim, ele contratou uma empregada doméstica, ela atrasou dois dias, foi demitida. E aí, o que que tem de racismo nisso, cara? O que que a cor dela tem a ver se ela fosse preta, branca, amarela? Não muda nada, velho. Não, então, exatamente o ponto que a gente comentou lá. O homem branco perdeu a sua humanidade. A partir do momento que ele acha que o negro ele é apenas um robô, beleza, chegou duas vezes atrasada, eu precisava de você só para trabalhar. Você não chegou duas vezes, você está fora, vou contratar outros 15. Isso é uma falta de sensibilidade quando você não tem esse toque, quando você não tem esse entendimento de tentar olhar o outro como um ser humano, quando você tenta não, sabe, não... Por exemplo, que nem a gente falou, você falou isso na sua outra reação. Morreram 25 bandidos lá, jacarezinho, você disse isso, supostamente. 25 bandidos. Beleza, 25 bandidos. Concordo, pode ser 25 bandidos, 25... Vamos entrar nesse acordo que eram 25 bandidos. Eu não acredito porque já tem provas lá de pelo menos dois ou três não eram, acabaram pegos ali no fogo cruzado, o resto era, vai. 23 bandidos. 23 pessoas, 23 famílias, 23 mães, 23 pais, 23 filhos, por exemplo, 23 irmãos, pelo menos uma centena de pessoas estão chorando, tá ligado? Eu entendo que os caras eram bandidos, fizeram essas coisas, mas a gente não cabe a gente tripudiar, falar esse tipo de coisa para uma mãe, tá ligado? quem já viu um amigo falecer, porra, como é que você falece para uma mãe? Tá ligado? Isso não existe, então quando um homem branco relativo, pô, morreu 25 bandidos e tinha que se fuder mesmo, quando uma pessoa fala isso, ela perdeu a sensibilidade. Eu não discordo que você deva falar o que é fato. Eu não acho que, por exemplo, vou falar do MC Kevin agora que faleceu, eu não discordo de você chegar e falar, apontar os erros que o cara fez, mas deixe que você não perca a sensibilidade, como foi o caso do Marco dos Anjos. Falar que o cara estava lá consumindo droga como uma prostituta e pulou de um prédio depois de trair a mulher é fato, não é mentira. Mas você fala assim, o cara estava traindo a mulher e mereceu cair de lá? Puta cruzão, né? Aí você está errado. E é essa a sensibilidade... Branco é racismo, cara. Você está falando da cor por quê? Pessoas são falhas. Mas a diferença é que a gente sabe que quando você fala assim, por exemplo, se eu falar agora para você, assim, se por exemplo, todo mundo agora começar a falar assim, tipo, vou dar um exemplo. Pegar uma mina branca para falar assim, ô, branca de neve, ô, branca de neve, o que vai acontecer com essa mina? Como assim? Pegar assim, vou lá, tipo, no Instagram de uma menina branca do cabelo loirinho, ou pode ser mesmo branquinha morena, ô, branca de neve, branca de neve, branca de neve, branca de neve, o que vai acontecer com essa menina? Cara, não faço ideia. Se eu pegar uma personagem negra, tipo, zoeira, sei lá, tipo, vou dar aqui, tipo, boneca de voodoo, porque existe essa relação, às vezes, você vai lá na rede social de uma pessoa branca, às vezes, você quer até ofender, você até quer ofender, às vezes, de alguma forma, assim, eu falo da galera que é hater, que infelizmente, a internet é hater para todo mundo, você tem hater, eu tenho hater, o Davi não deve ter canal, mas deve ter o hater dele também, deve ter alguém que fala assim, o cabelo desse maluco aí é esquisito pra caralho, já deve ter alguém xingado ele em algum momento desse vídeo, né? A gente sabe disso, você é da internet, você sabe disso. Então vamos lá, quando você chega para ofender uma pessoa, por mais que você fale alguma coisa para uma pessoa branca, que está ali numa casta, uma blogueirinha, isso não vai fazer nada, tá ligado? Por exemplo, eu vou dar, eu estou falando... veja o que você mesmo... Quando você faz isso com uma pessoa negra, se eu comento branca de neve na foto de uma garota branca, não acontece nada mesmo. Se eu comento alguma coisa que seja de boneca negra, na foto de uma menina negra, eu sou cancelado, eu sou destruído e boicotado. Por quê? Nem sempre. Porque a nossa sociedade não é racista, ela repugna esse comportamento. Nem sempre, nem sempre, porque... É 9% dos casos, você conhece a internet. Eu posso dizer que... Veja o meu vídeo é o maior exemplo, olha quanto dislike, quanto ataque. Mas exatamente porque... Exatamente por isso que eu estou falando, por todos esses lances que eu estou falando, pelo lance de ter faltado um pouco de sensibilidade com algumas questões, exatamente pelo lance de não entender alguns contextos que são muito específicos. E, assim, eu não estou te julgando. Que nem eu falei, é muito difícil eu colocar para você, apresentar para você todas as nuances. Que nem eu te falei, o cara, ele começa o texto realmente falando uma coisa que é real. O que ele fez naquela música? Ele pegou uma sequência de verdades, coisas extremamente plausíveis, que eu e você concordamos, que qualquer ser humano com faculdades mentais concorda, não existe essa de branco-preto, só que ele aproveita essa brecha que você baixou sua defesa para ele entrar para despejar o verdadeiro veneno. Que nem eu te falei, e te mostrei aqui por A mais B, o mesmo cara que quando ele vem falar eu não sou racista, ele está sempre preparando o terreno para fazer o racismo. E isso é uma máxima. Todo mundo, por exemplo, você citou aquele caso do Matheus, do menino lá do iFood. Você viu como o cara tratou ele? Você lembra daquele caso, né? Sim, de todos ali. Só que veja bem. O cara, o cara, ele, naquele vídeo ali, ele diz, de certa forma, ele dá a entender que eu não estou fazendo isso porque o racismo que ele pratica. Racismo, isso aqui é claro, a gente concorda. Ele utiliza, assim, não fui racista, apenas tratei ele com a má educação do qual, sendo que o menino foi muito educado com ele. Isso é recorrente, você falou que é caso isolado, mas a gente pode pegar, eu garanto que se você pegar um Google agora, assim, caso de racismo hoje, você vai encontrar um, por exemplo, antes de fazer o vídeo aqui, eu joguei lá, caso de preconceito religioso. Só essa semana aí a gente teve pelo menos duas igrejas, aliás, dois terreiros de Macumba, de Umbanda, Candomblé, que foram atacados por pessoas evangélicas. Eu não estou criticando porque eu sou cristão, mas você entende o discernimento que, por exemplo, quando você vem falar para um branco, ou vai, ô pombo da paz, não dá nada, e quando você fala, ô galinha de Macumba, é totalmente diferente. aí, por exemplo, se eu estou em uma roda social, sabe por quê? Se eu estou em uma roda social e as pessoas me tratam ô pombo da paz, não acontece nada. Se alguém vem aqui e começa a me apelidar de garinha de Macumba, as pessoas vão se afastar de mim, porque na cabeça delas está associado que isso é ruim. E aí entra aquela discussão semântica do preto e negro. Gente, mano, eu vejo que você é destruído se você faz uma brincadeira com o negro, porque o negro é super protegido pela Constituição, pela sociedade. Nem sempre. Mas na maioria é. Agora o homem branco é o que sofre preconceito, sofre racismo, na minha opinião, que é debatível, hoje sofre mais na sociedade. Por quê? Ah, eu vou te dar um exemplo. Cara, se chama ali a Branca de Neve, ninguém faz nada, ninguém liga, cara. Eu sei que... Exatamente! Mas a gente leva ofensa, eu já levei tanta ofensa por cor, ninguém liga o negro se a gente fala isso. porque isso não... Porque isso não... Vamos lá. Eu acho assim, cara, no mais que você falou, que você tentou explicar, cara, eu acho que tem, assim, com todo respeito, tem muito vitimismo no meio, cara, tem muito mimimi. É toda hora se colocando como vítima, se colocando, parece de uma forma complexa, com complexidade, estão me atacando, é por causa da minha cor, estão me atacando, é por causa da minha cor. Não é assim que funciona. Exatamente! É uma coisa complexa. Por quê? Vou te falar uma coisa. É uma coisa muito complexa, porque o racismo, ele nunca... O cara nunca vai chegar em mim e falar, assim, que ele é racista. O cara nunca vai chegar aqui em mim e falar, cara, eu não gosto de você porque, assim, quando o cara faz isso, normalmente ele tem a faculdade afetada. O que o cara faz? Ele sempre vai articular de maneiras indiretas, e não é uma pessoa, são várias, e não é teoria da conspiração, é só você pegar a própria legislação e a história do mundo. Por exemplo, por exemplo, quantas leis no Brasil tiveram para proibir a religião católica? Eu não faço ideia. Mas existem várias para proibir a religião africana, você sabia? Não, não entendo muito sobre esse assunto aí. Existem. Por exemplo, só um exemplo, mais um. Preconceito, discriminação... Do próprio Estado. Do próprio Estado contra o seu povo. Vou te dar... Por exemplo, quantas vezes... Por exemplo, capoeira, você sabia que até hoje ainda existem resquícios em lugares que proíbem a capoeira? E sabe quando foram forjadas essas leis? No final da escravidão, então os caras fizeram o seguinte... Isso só acontece por quê, velho? O cristianismo, o cristão que mora no Iraque, por exemplo, morre. Porque lá eles têm uma cultura anticristão. Aqui a gente tem uma cultura anti... Como é que é? As religiões africanas. Por causa do povo português aqui, que talvez colonizou o negócio, não entendo muito de história, assim. Mas enfim, isso não tem nada a ver com cor, cara. Isso tem a ver com o pré-prefeito. Eu acho que... Se você procurar... Exatamente como você falou. Se você começar... Se você começar... Mas vamos lá. Por que que proibiram as religiões africanas? Quem praticava as religiões africanas? Ah, mas aí você tá indo profundamente. Quer dizer que na África só tem negro? Ah, é por causa do negro. Aí você, cara... Você tá... Exato! Mas você entendeu. Você entendeu, mas você não aceita. Eles também estão perseguidos aqui no país, velho. O evangélico. Como? Mas é... Mas os caras é 90%. Como é que eles são perseguidos, sendo que os caras é 90% da nação? Mas tem uma mídia militante e barulhenta que ataca o cristianismo o tempo inteiro. Mas vamos lá. Ó, vamos lá. Agora você falou um negócio da hora. Quantos cristões a mídia matou com as suas reportagens? Olha, matar não porque não tem a força pra isso, mas é... Quantas... E quantos... E quantos... Afrodescendentes foram sacrificados, apanharam por causa de preconceito de cristãos? Por exemplo, só essa semana... Só essa semana, que nem eu te falei, duas matérias. A primeira que eu achei, o cara, ele teve todos os dentes arrancados numa pancada. Isso por um evangélico, o pai de santo. Evangélico, né? Mas é isso que eu tô... Mas é isso que a gente tá falando. O cara, um pastor... Não vou dizer que era pastor, mas um cara lá, seguidor, mais de 30 pessoas, pra invadir o terreiro, arrancaram os dentes do maluco na pancada, velho. Isso nunca aconteceu. Por mais que a mídia manipule quem ela quiser, isso nunca aconteceu e nunca vai... E nunca vai acontecer. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Eu acredito muito que existe o preconceito religioso no país. É o que eu falo. O preconceito é o câncer do nosso país. Mas o que eu não concordo com você é por causa da cor dos negros que tem a religião. Vou te dar... Vou te dar mais uma informação. Por exemplo, eu te disse que os caras, muitas vezes, pra ser racista, eles não vão direto falar que é racista. Por quê? Vamos lá no início da história. Ficou mutado. Será que você bateu em alguma coisa aí? Voltou? Voltou? Aí, voltou. Voltou? E, Davi, eu já vou colocar o debate pra você, entendeu? Pra gente... É, vamos aqui, por favor. Ah, tá. Também, depois que o Dani termine aqui, você faz algumas perguntas pra nós dois e eu acho que finaliza daí. Beleza? Eu não sei que tipo de perguntas que eu faria no caso, mas... Cara, curiosidade mesmo que você participando aqui queira saber. É, você foi o público. Isso, organize aí algumas três perguntinhas pra gente conversar um pouco enquanto o Dani finaliza o argumento dele. Tá. Vou pensar em alguma coisa aqui. É, como eu te disse, como eu te disse, é, de um modo geral, o racista, ele nunca vai dizer que ele é racista e nunca vai fazer isso abertamente. Mas, Davi, desculpa, está entrando um barulho do seu microfone. Está alto no meu. Tá agitando bloco de notas aqui. Desculpa. Fechou. Bem, então, acho que pra encerrar, só fazer uma última colocação, retomando, eu disse que o racista, ele nunca vai dizer, ele nunca vai explanar abertamente que ele é racista. Então, o Brasil, ele foi o último país, como todo mundo sabe, a abolir a escravidão e ele só aboliu porque ele sofreu muitas pressões de fora. Por exemplo, a Inglaterra, que era o grande país do mundo, que era a potência número um, falou pro Brasil, ou você liberta os seus escravos ou a partir de agora a gente vai começar a fazer sanções contra vocês. Então, eles fizeram de uma arma política, a gente vai afundar os seus navios, a gente não vai deixar você exportar o seu café, a gente não vai deixar você plantar isso, a gente vai acabar com a sua economia se você não libertar os escravos. Então, foi na brase da pressão. Beleza. Libertou os caras, só que o que eles fizeram? leis proibindo negros de terem terras. Eles não falaram assim, por exemplo, eles fizeram leis do tipo, se um negro não tiver formação escolar, se ele não souber ler e escrever, redigir um contrato, ele não pode ter uma terra. E aí, isso foi um ano, isso menos de um ano depois de ter libertado os caras. Me diz, se uma população majoritariamente, vai, existiam 4 milhões de negros, apenas 0.5 era escolarizada naquela ocasião, e você cria uma lei que apenas pessoas alfabetizadas, escolarizadas, poderiam ter terras, e os caras acabaram de sair da senzala e nunca foram a uma escola, nunca aprenderam a ler, você automaticamente aí proibiu esses caras de ter terra. de maneira indireta, por quê? Porque apenas 0.5 deles tinham leitura, e eram aqueles que eram os caras que eram ali da casa, que continuaram morando com eles, que continuam trabalhando com eles, os demais que foram postos na rua, automaticamente estavam fora de ter uma residência, porque eles não podiam assinar, eles não sabiam ler, eles não sabiam redigir um contrato, essa lei existiu menos de um ano depois dos caras libertarem. Aí, o que os caras fizeram? Foram lá e começaram a fazer, encher o estado de processo, querendo ganhar remuneração, mas o negro em si foi botado na rua, sem direito a um terreno, sem direito a uma indenização, e mesmo se ele lutasse para, mesmo que ele tivesse dinheiro, mesmo se ele tivesse 100 mil reais para comprar um terreno, ele não poderia, porque ele não sabia ler, e essa é a diferença. E aí, por exemplo, nas grandes cidades, a maioria dos seitos também fizeram várias leis, por exemplo, lei da vagabundagem, se você fosse pego sem uma carta lá de trabalho, alguma coisa, você era preso. E você era obrigado a o quê? Passar 15 dias trabalhando forçado. Então, os caras libertaram escravos, mas aí, quando você fosse procurar emprego no centro, se você fosse pego por eles, os caras te botavam de trabalho escravo de novo, mas aí você era preso. E isso acontece até hoje. Tem um documentário na Netflix chamado 13ª Emenda. Recomendo que você assista para você entender como funciona todo esse sistema. O encarceramento... Isso veio de trás. E você está citando épocas de escravidão. Então, o documentário vai te provar como isso existe, inclusive, eu vou te falar, inclusive, esse problema se agrava no Brasil por medidas do governo Lula. Você gostou de ouvir isso. Você gostou de ouvir isso. No Brasil, isso se agravou no governo Lula. nos Estados Unidos, isso se agravou no governo Obama. Mas isso por quê? Porque a sociedade de lá plantou uma semente e aqui ela está colhendo. Então, a gente vê que, por exemplo, eu, Daniel, eu tenho, agora, eu cheguei a 13 primos. Eu tenho 13 primos. Eu tenho dois irmãos. Tive 17 tios. Todas essas pessoas, eu sou o primeiro a ter uma formação na faculdade. Eu sou o primeiro de mais de uma centena de pessoas da minha família. Você entende isso? Só que a minha também, cara. Mas é isso que eu quero falar. Mas a sua, em nenhum momento, vamos supor assim, em nenhum momento da história, não estou menosprezando. Entendo o que eu estou falando. Não estou menosprezando. E eu já falei isso aqui várias vezes. Eu entendo que o homem branco, pobre, ele também sofre de outros, eu considero três tipos de preconceito mortais. O homem negro sofre três. E o homem branco sofre dois deles. Eu não estou falando que você não passa a mazela. Você, como um maluco de quebrada, com certeza deve passar veneno. Às vezes, na hora de conseguir uma formação, é tudo muito mais difícil para quem mora num CEP de quebrada. É muito mais difícil para quem não tem, por exemplo, eu quero fazer um curso, eu, Daniel, quero fazer um curso de edição de vídeo. Mano, é muito difícil, cara. Dá para você aprender no YouTube, mas é muito mais difícil. Você entra para fazer um curso profissional com os caras, mil, dois mil reais por dois, três dias de aula? Não é qualquer um que consegue fazer isso? Aí você pega, por exemplo, os caras que editam o clipe para a maioria dos rappers. Eu tive a oportunidade de conhecer o Davi, eu já conversei com o Davi no off, antes da gente entrar. Eu conheço a maioria da galera que produz os videoclipes. A galera que faz vídeo para Pineapple, a galera que faz vídeo para o Happy Box, a galera que faz vídeo para outros canais, alguns videomakers. quase nenhum é deles, é preto. Acho que tem um ou dois, tem um que é o do Rafa Moreira de Guarulhos e tem um mano no Nordeste que faz lá clipes para o Jovem Dex, esses malucos. Tirando esses caras, os 90% dos clipes que você assiste são produzidos por pessoas brancas, são editados por pessoas brancas. Por quê? Porque é muito difícil você... Maioria branca, maioria branca, maioria branca, eu posso te assegurar. Existe, eu entendo essa questão, existe o colorismo que são pessoas pardas, mas eu considero, e elas se consideram loiras, existem asiáticos, existem alemães, existem descendentes de espanhóis, portugueses, italianos, galera realmente caucasiana, não é pardo. De modo geral mesmo, branco, branco, olho claro, pele clara, e não é maldade dos caras, os caras entendem a nossa cultura, mas eles sabem. Por quê? Porque a base deles já forneceu um computador melhor, já fornece uma situação deles ter um dinheiro para fazer os cursos, entendeu? Essa é a diferença primordial. Não dá para falar de meritocracia, sendo que um nasce já com uma estrutura pré-definida e o outro ainda vai ter que correr atrás. Finalizar essa parte. Encerrar, né? Desculpa, estou até ficando louco. Não, não, é legal falar sobre isso, mas é que está tardinho. Mas assim, eu entendo seus pontos de vista, resumindo, entendo, mas questão racial é onde eu discordo, entendeu? Questão de que tudo isso que você falou é uma questão de preto e branco. É nessa questão que eu não consigo ver que seja dessa forma. Mas eu acho que talvez... Você falou do preconceito religioso aqui, que a gente tem no Brasil com outras religiões. Mas, cara, se a maioria do Brasil é negro e a maioria do Brasil é evangélico, então a maioria dos evangélicos são negros. Então é o negro que está lutando contra a cultura negra. Aí você já viu que uma jabate numa questão de preto contra branco que já cai por terra. É uma bagunça. Não, não cai, porque isso... E aí eu vou te falar, você entrou exatamente... Eu acho que talvez não tenha ficado claro, mas eu vou deixar isso bem claro rapidamente. Não é uma questão de branco contra preto. O que eu defendi sempre aqui, talvez quando você rever esse vídeo você vai entender, é uma questão de classes, de pobre contra rico. que nem eu falei. Os dois por... Mas aí é o que eu estou te falando. O que o branco vai fazer? O cara que tem dinheiro, ele vai apelar o seu senso de moralidade para falar, vixe, os negão estão implicando com você. Por que o cara vai fazer isso? Porque é interesse dele se blindar com vocês. Porque se ele conseguir, que nem eu estou falando, a estrutura, ela atualmente, atualmente, as de importância, as que realmente fazem diferença na sociedade, tipo médico, delegado, deputado, a maioria ainda é branco desses cargos de poder. Quem realmente tem dinheiro, os milionários, quem move a máquina, ainda é branca. Se o cara conseguir convencer você branco a fazer uma blindagem para ele, ele vai estar sempre no posto dele. Ele vai te alimentar do tipo, você com... Ele está falando para você. Os negros estão vindo contra você. Você como um cara... Você com todos os motivos... Mas você com todos os motivos... ...gera um hate absurdo. Eu sei porque eu sofro, eu sei de onde vem. Metade, metade, metade dela tem razão às vezes e a metade é ignorante. Por quê? E aí eu entro nesse segundo argumento que você colocou. Nos evangélicos, a maioria é ser negro e a maioria é ser preconceituoso. Por quê? Porque eles não tiveram a instrução, eles não têm direito... A maioria deles não sabe, por exemplo, disso que eu falei. Se eles soubessem disso que eu falei, tipo, por exemplo, existem leis para proibir... Já existiram agora, já caíram por terra, porque, graças a Deus, a gente teve uma evolução, mas já existiram leis para proibir, por exemplo, a nossa conduta, a nossa cultura, o negro de, por exemplo, ter a sua religião já foi proibido, de exercer o seu esporte já foi proibido. Dentro do futebol, você falou disso, o negro, durante muito tempo, durante muito tempo, ele foi banido do futebol. O negro, pelo menos aqui no Campeonato Paulista, o primeiro negro, ele só veio entrar pelos times de Várzea e não podia jogar na Elite. Existe a lei para negro não jogar futebol. Há 100 anos atrás. Mas isso ainda perpetua. Como eu te falei anteriormente, hoje, na primeira divisão, nós temos apenas um técnico negro na primeira divisão. presidente de clubes, na primeira e na segunda divisão, Série A e Série B, a gente tem um presidente negro. Por exemplo... Quantos polacos que tem? Porque você está pegando um extremo de um lado, de cor, e daí você tem que pegar o outro extremo. Porque eu acho que a maioria é pardo, cara. Mas mesmo assim, quem toma as decisões, quem tem... Isso que eu estou te falando. Quem tem as decisões e quem tem o real poder, a verdade... Por exemplo, quem realmente consegue hoje assinar um decreto-lei é um branco. Você, direto. Quem hoje pode fazer uma lei para acabar com a maioria dessas coisas é um branco. Mas como branco o que o Joaquim Barbosa estava na dominância dessas questões, cara? É muito relativo. Ali no STF, é o que eu estou te falando, no STF, muitas vezes, ele pode decidir sozinho e ele foi muito... Muitas vezes, ele realmente mudou algumas coisas importantes. O cara foi importante. Importante você falar sobre o Joaquim Barbosa, quantos negros entraram no STF até hoje? Você sabe? Olha, eu não sei, mas eu sei que não tem brancos exatamente. É questão de cores diferentes, de tonalidades diferentes. Mas, por exemplo, lá tem um que ele não se declara. O Cássio Nunes, ele não se declara negro necessariamente, mas ele é pardo. Mas ele se declara como um homem branco. Mas ele se declara como um branco. Tipo assim, ele não se declara como um afrodescendente. Então, ele não está nessa luta e ele não cumpre essa pauta. Os únicos dois que foram lá no STF até hoje em mais de 80, 90 ministros da STF até hoje só dois foram negros. O Joaquim e um outro que foi na década de 90. Me fugiu o nome agora, mas o nome dele é nome até de faculdade, nome de avenida. O cara é muito famoso. Apenas dois e no universo de 90. Mas, cara, dois assim... Quem manda na lei? Negro. Mas tem vários de cores parecidas com a minha. Mas os caras não se declaram. Mas os caras não se declaram e eles não lutam. Essa é a diferença. Quantos negros você vê de fato chegar lá e falar assim. Por quê? Porque a justiça é dessa forma. O sistema, por exemplo, vou te falar, dentro da própria polícia, já falei isso, os negros são minoria em qualquer cargo de gestão. Você quer que os caras digam que é quando não é? Eles são pardos. mas eles têm que se afirmar como pardos. Nem como pardos eles se afirmam. Eles se afirmam como brancos. Eles não se veem como pardos. E aí... Eles estão bem complexos de pessoas... Porque ele não tem informação. Porque ele não tem a informação. E muitas vezes se eles soubessem dessas coisas que eu estou te falando, talvez eles se colocassem do lado de cá ou talvez você pensaria menos extremado para lá. Entendeu? Entendo. E encerra aqui. Beleza. Davi, separa. Sim, galera. Preparou as perguntas finais aqui para a gente? Eu fiz umas três perguntinhas aqui até para... Olha que eu enrolei, hein, Davi. Eu vi sua cara e eu enrolei para caramba agora, hein? Mano, são questões tão complexas mesmo. Eu estou aqui desde as 6h40, tá ligado? Aqui na minha cidade. Então aqui são 10h50 agora. E eu não jantei ainda, mano. Estou com uma funda do cacete. Nem eu, velho. Nem eu. Eu ia comer, mas na hora que eu fui comer só tinha um biscoitinho lá, velho. Mas manda aí. Os caras meiam pizza aqui hoje, Mano, eu só estou naquela. Mas, ó, meia-noite aqui, festa, como é que é? Vamos, vamos. Eu tenho três perguntinhas, acho que vocês conseguem responder de maneira breve, até para dar uma distraída diferenciada. Vamos lá. Seguinte, vocês têm esperança para as suas aflições nas eleições do ano que vem, de alguma forma ou não? De alguma forma. Cara, eu tenho esperança que melhore um pouco mais, mas acredito que tudo está uma bosta e não vai melhorar muito, não. Eu acredito que a gente possa lutar por algumas melhoras, mas, depois de pandemia, economia, agora está foda, está foda. A gente tem que ter fé, mas, eu não creio que a gente vai mudar da água para o vinho essa economia e os nossos problemas em geral. Bem, é uma pergunta complexa, mas eu vou tentar ser direto. Os caras devem estar falando assim, ah, se tirar, o Bolsonaro resolve. Mentira! Tem mais 80 para ocupar o lugar dele. Lá, você viu a CPI aí, tem pelo menos 8 ou 9 que pensam iguais o Bolsonaro. Eu acho que a nossa solução é fazer uma reforma. Nesse primeiro momento, talvez tirar ele e a equipe dele que se provou incompetente seja o primeiro passo, mas não é tudo. 2022 é apenas, apenas a ponta do iceberg. A gente tem que reformular toda a Câmara dos Deputados, depois reformular Senado, reformular governadores, porque tem muitos que são alienados. E é isso. Ok. E falando em esperança para as aflições, eu queria que vocês passassem um tipo de mensagem motivadora para as aflições dos seus inscritos. O que vocês acham aí que vocês poderiam falar para talvez o dia deles melhorar até? Não precisa nem ser muita coisa. Bom, deixe o like no vídeo, que se você deixar o like no vídeo, eu garanto para você que a sua vida vai melhorar. você vai receber mais vídeos desse que pode impactar diretamente no seu modo de pensar, fazer se refletir e crescer individualmente. Só isso. Eu acho que o que eu posso falar é que você está vivo. Obrigado por estar vivo e estar assistindo a gente até agora. Obrigado, obrigado. Se mantenha vivo. Se você está assistindo esse vídeo até agora, eu garanto para você que você é uma das pessoas mais questionadoras da sua família. Isso é uma matemática. Então, aí você já está na frente de muita gente. Escreve tapioca nos comentários para saber que você chegou até aqui. Tapioca. Tapioca. Escreva tapioca. Escreva tapioca. Porque eu... Desculpa, eu estava com fome. Eu pensei em tapioca. Deixa nos comentários. A câmera não travou. 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 Travou aqui também, Davi. Que louco. Agora travou para nós dois. Agora foi para nós dois. Ixi, foi o negócio dele. Ixi, faleceu. Essa métrica que vocês têm, vocês têm um ponto em comum muito forte. Eu sei disso. Porque ambos não só têm um canal sobre isso, mas ambos também produzem isso. Que é o quê? Hip Hop. Vocês amam Hip Hop. Eu estou ligado nisso. Então, eu queria saber qual é a relação de vocês com o Hip Hop e o qual era importante para a vida de vocês. Pô, cara. Eu gosto da cultura do Hip Hop. Gosto dos valores. Da forma que eu entendo os valores, pelo menos. Acho importante. Gosto do Rap, que é o fundamento musical do bagulho. Entendeu? Mudou minha vida para caramba. E, pô, eu fico meio triste, de não ser tão aceito por esse mundo do Rap aí. Eu consegui ter quase 50 mil inscritos porque eu sou batalhador. Mas eu não tenho uma pauta fácil de ser aceitável. Sabe? Alguma das coisas que eu não gosto é quando as pessoas desmerecem minha caminhada, tá ligado? No ponto de vivência. Eu sei o que o Rap canta sabotagem racionais. Eu vivi, cara. Eu vivi essa porra, tá ligado? Mas, assim, é isso que eu queria falar. Os valores do Hip Hop que eu não gosto é dessa marginalização que está acontecendo hoje em dia. Especificamente no Rap. Ah, mano. É complicado falar o que o Rap é o que o Hip Hop é para mim, tá ligado? Eu acho que a minha vida é o meu estilo de... Eu falo Rap, eu canto Rap, eu respiro Rap, eu ando Rap. a minha vida é o Hip Hop, tá ligado? Não só isso, como as outras partes, mano. Tudo que eu já despendi muito tempo, desde que eu me entendo por gente, tá ligado? E aí, o que ele falou agora no final é um lance, mano. A gente sempre esteve a marginal e o Rap sempre foi um consolo, tá ligado? Para mim, o Rap sempre foi uma mão estendida em todos os momentos da vida, tá ligado? Tipo, desde o primeiro momento ali, quando eu conheci, sei lá, minha primeira namoradinha, eu estava ouvindo Rap, quando aconteceu a primeira tragédia na minha vida, eu estava escutando Rap, quando eu dei a minha primeira superação, eu estava ouvindo Rap, quando eu fui fazer qualquer coisa assim que foi marcante na minha vida, o Rap estava presente, eu tenho uma letra para falar sobre esse momento. Então, o Rap é mais do que um estilo musical, o Rap é o que eu vivo, é o que eu respiro e vou morrer nele, tá ligado? Dependendo de qualquer coisa, mano, vou morrer Rap e é nóis. Eu, Mano Brau e o Grande Sacanagem. Quem que é Grande Sacanagem? É o Sabotage, é o Grande Sacanagem. É o Grande Sacanagem, abraço para o Grande Sacanagem, esteja onde estiver, é sacanagem. Eu não sabia não, o Sabotage é foda, o Sabotage é foda. Sabotage é foda. Cara, é isso, velho. Queria até mandar essa última aí já para relaxada, lembrar que todo mundo é ser humano, todo mundo tem coisa em comum. Eu fico muito feliz, até falar para o público aqui, mano, super respeitoso vocês dois um com o outro, super, o tempo todo, debatendo ideias o tempo todo, ninguém se ofendeu em nenhum momento, ninguém, tá ligado? Ninguém se xingou em nenhum momento, nem nada, foi só ideia. Mas se for Davi, nós começamos agora, se for Davi, nós começamos agora. Se for Davi, vai para a puta que pariu. Eu gostei do diálogo, tá ligado? É bacana, mano. Mas, mano, tamo junto, vou terminar a gravação aqui. Agradeço aí, pessoal. Agradeço você, por ajudar a gente aí, você, Dani, por topar em debater ideias com alguém bem diferente do seu pensamento ideológico ali, tá ligado? E é isso aí, mano. Tamo junto, mano, obrigado aí. Pessoal, obrigado. 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 Obrigado.